Mas V. Exª me deu dois minutos somente, Sra. Presidente. Muito obrigada. Sra. Presidente, muito bom que V. Exª esteja, neste momento, dirigindo a sessão, porque venho à tribuna para destacar a sessão presidida por V. Exª no dia de hoje, sessão do Congresso Nacional, para a promulgação da Emenda Constitucional nº 74, de 2013. A Emenda Constitucional dá mais extrema importância porque garante a autonomia funcional, a autonomia administrativa, a defensoria pública da União. E essa Emenda Constitucional, aprovada de uma forma séria e unânime nessa Casa, também contou com o empenho de um número significativo de deputados e deputadas, e principalmente do presidente da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves, e também a Câmara, num momento relativamente curto, aprovou em dois turnos e hoje V. Exª pôde presidir a sessão e, dessa forma, promulgar a Emenda Constitucional nº 74, que modifica o artigo 134 da Constituição Federal. E, repito, quando garantiu-se a autonomia administrativa e funcional à defensoria pública, o Parlamento Brasileiro sinaliza dois movimentos importantes no sentido do fortalecimento da defensoria pública. O primeiro é porque corrige, como V. Exª falou em seu pronunciamento, uma inconstitucionalidade. Uma vez que as defensorias, públicas e estaduais, já detêm essa autonomia financeira, essa autonomia administrativa, faltando ainda garantir a autonomia à defensoria da União e do Distrito Federal. E, em segundo lugar, não tenho dúvida nenhuma, fortalece significativamente esse órgão muito importante para o sistema jurisdicional brasileiro, Sr. Presidente. O acesso à justiça é um direito social de todos, independente da renda, senadora Litz e da condição social. Mas, infelizmente, a realidade brasileira limita ainda o acesso de brasileiras e brasileiras ao sistema, repito, judicial. Limita porque nem todos e nem todas têm condições de pagar um advogado. E a defensoria nada mais é do que profissionais, servidores públicos que cumprem a tarefa de representar a parcela mais carente da sociedade brasileira. E, quando eu falo do fortalecimento, Sr. Presidente, desde o início dos debates dessa PEC até hoje, já aconteceu um concurso público, já foram chamados vários defensores públicos e outros estão aguardando para serem chamados. Então, eu quero aqui fazer esse importante registro, mostrando que ainda a Defensoria Pública tem um longo caminho a ser trilhado, porque são 521 defensores federais somente contra 1.698 membros do Ministério Público, mil, repito, 698 membros do Ministério Público contra 521 defensores. Então, não há o equilíbrio. O que nós precisamos perseguir é o equilíbrio. E considero, senador Renan, que o Parlamento brasileiro deu a sua grande contribuição e selou essa contribuição no dia de hoje, quando promulgou essa emenda constitucional. Portanto, quero, aqui dessa tribuna, agradecer a Vossa Excelência, senador Renan, que tenho certeza e convicção que, na posição de presidente do Senado, deu uma grande, mas uma valiosíssima contribuição para que a gente pudesse comemorar hoje, não somente com as defensores e os defensores, mas com o povo brasileiro, essa importante emenda constitucional promulgada em sessão do Congresso, por Vossa Excelência, no dia de hoje. Muito obrigada, Sr. Presidente. Presidente.